Você viu lá o dinheiro saindo do caixa, usou a consciência, o dinheiro não é seu, procurou o atacadão para devolver, o pessoal não identificou e você está aqui no Sobralense chamando a atenção dessa pessoa que fez um saque e na hora de pegar o dinheiro não saiu e o dinheiro saiu na hora que você foi para o caixa, né? Isso, na hora que o dinheiro foi para o caixa e saiu, mas eu tentei procurar, até na saída do atacadão não cheguei a ver ele mais. Olá Sobral, Olá região, bom dia. Eu sou Ivaragão, no plantão da informação. Estou aqui com o meu amigo Ruberval. Ontem ele estava no atacadão, estava na fila do caixa eletrônico. Na sua frente tinha um casal. Após o casal sair, o Ruberval foi até o caixa. Quando ele começou a operar, saiu um dinheiro, ele quer fazer a devolução. É um ato de honestidade que a gente visualiza, esse fato é difícil a gente presenciar. As pessoas estão aí, é para roubar a gente. Esse aqui não, é honesto, quer devolver. A gente vai saber da história agora. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos os Sobralenses e os internautas que ouvem esse filme mais neste momento. Ontem, pelas 19h30, eu fui fazer um saque e depois uma compra para minhas meninas, né? Aí tinha na fila, depois tinha uma senhora na minha frente e um rapaz, depois da senhora, e ele deu a oportunidade para a senhora ir até o caixa. Aí quando a senhora saiu, ele foi. Aí ferrou o saque dele e foi embora. E quando entrou a minha vez, o dinheiro estava errado no caixa. E ele não levou o dinheiro, ainda eu fiz a pergunta. Você viu aquele rapaz que estava por aqui? As pessoas ficaram caladas, eu olhei para trás e não vi. Aí botei na minha mão, depois eu firmei o saque, fui fora do atacadão para se ouvir a ele, que é uma pessoa que a gente não vê, a gente perde a visão, né? Aí eu voltei, fiz as compras e voltei, estou com essa espécie aqui em minha mão. Isso aconteceu ontem por volta de 19h, né? 19h30. O atacadão fica aqui próximo ao antigo BNB, fica às margens da Avenida Senador Fernandes Távora. Você, lógico, procurou o pessoal da gerência, os caixas e ninguém soube informar. Ninguém recebeu nem uma reclamação sobre esse fato, né, Rupert Valor? Isso, eu fui hoje, né? Contei a história para o gerente lá, ele adotou meu nome, o valor que foi sacado e ter meu contato. Qualquer coisa, esse rapaz que fez esse saque, ele procura no atacadão, porque o atacadão está quase mais congelada, né? E você quer devolver, é um valor até significativo, né? Não é 100 reais, não é 200 reais, não é 300 reais, é um valor até razoável, né? E se você chegar aqui com conversa mole, não vai receber de volta, tem que provar, né, Rupert Valor? Você lembra a roupa que ele estava? A roupa não, lembro que ele era um rapaz fino, moreno, aproximadamente da sua altura. E para ele vir, ele tem que trazer o extrato no horário, para bater no horário que eu tenho o meu extrato também. Conversa mole, ele não vai receber de volta, não, né? Isso, eu dou de coração para quem é o dono da espécie, né? Parabéns pela sua ação. Se fosse outra situação, tem muitos indivíduos aí que estão roubando, né? Então é tomando das pessoas. Você viu lá o dinheiro saindo do caixa, usou a consciência, o dinheiro não é seu, procurou o atacadão para devolver, o pessoal não identificou e você está aqui no Sobralense chamando a atenção dessa pessoa que fez um saque e na hora de pegar o dinheiro não saiu e o dinheiro saiu na hora que você foi para o caixa, né? Isso, na hora que o dinheiro foi para o caixa e saiu. Mas eu tentei, procurei até na saída do atacadão, não cheguei a ver ele, mas se eu for falar que estava com a espécie em bolsa, ia aparecer muita gente, né? Aí tinha que esperar um dia depois, na hora que, como ele foi, ontem foi dia 3, hoje dia 4, ele viu que o dinheiro tinha sacado a conta dele, é que ele vai tomar as providências. Você foi lá no gerente, o gerente até parabenizou pela sua ação, não foi? Sim. Uma palavra de Deus diz que a gente devemos amar o próximo. Amar o próximo é não roubar, não matar, não destruir ninguém. Ser honesto. Isso, ser honesto. É o que você está fazendo. Isso. Parabéns pela sua ação. Obrigado. Ok, se você é o dono desse valor, você entra em contato com o Sobralense que eu passo aqui o contato do Ruberval. Eu não vou passar o seu contato não, não, o pessoal vai encher de trote. Esse dinheiro é meu, ah, e tal. Você não quer com o resto mole não, você quer comprovante, né? Isso, com o extrato em mão e com ligar para esse meu número. O Ivo passa o meu número ou o atacadão está com o meu número. Ele está com as imagens gravadas, o atacadão. Tá bom, Ruberval, um abraço. Obrigado, Ivo, e um bom final de semana.